E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, no AV8B C-Hairware. Esse guia que vocês estão vendo aqui na tela é um guia que vocês vão achar facilmente na internet. Ele tem a data de atualização de 5 de nove de 2018. Esse é um guia muito bom que o pessoal posta na internet para ajudar a gente a entender um pouco esse C-Hairware. Porque o manual que o DCS World fornece é muito vago e tem pouca coisa lá. Então, o que o pessoal faz aqui? Destrincha o que pode ser feito de real na aeronave e depois coloca nesse manual aqui. Mas eu queria colocar uma sequência de vídeo sobre esse aqui. Não exatamente sobre contramedidas eletrônicas, sim sobre os sistemas de SAM. Sabemos que o AV8B C-Hairwareware usa dois mísseis para destruir antenas de radares. Mas lembre-se bem, são mísseis de curto alcance, mísseis de longo alcance para você disparar contra radares de SAM. Você foi aqui no DCS e você vai só encontrar no CU-25T, no CU-25T, que é aquele dinossauro, né? Até, se vocês dêem uma olhada no meu canal, vocês vão achar alguns vídeos dele. O CU-25T tem mísseis anti-SAM. E agora o recente FA-18, né? Só que o pessoal ainda está em fase de desenvolvimento, né? Então, acredito eu que mísseis anti-navia ou anti-SAM só lá para o ano que vem. Se bem que em anti-navia eu não me lembro de ter visto no layout na época que eles apresentaram o armamento, se tem. Mas, com certeza, mísseis anti-SAM devem ter. Eu vou colocar umas sequências de vídeo do C-Hairware, mostrando como ele se comporta quando ele chega próximo de algumas antenas de radar, né? Alguma especularidade. Dentro desse manual que eu mostrei para vocês aqui, eu peguei um pedaço dele e coloquei nessas páginas aqui. São sete páginas. É só para dar uma passada rapidinha aqui, depois vocês leiam com calma aqui. Aqui tem uma explicação vaga do que e como o sistema funciona, o que é share e flare, o dispositivo de bloqueio, né? Por isso dá uma lida aí como se segue, né? Só dá uma pausinha aí, pessoal. Depois aqui tem algumas opções para quem tem o Warthog, para você configurar os seus ECM, né? Aqui tem a manete original, os botões aqui, para quem tem o Warthog, como você pode configurar, né? Isso aqui é só uma sugestão, né? Tanto para share como para flare, né? Aqui outra coisa muito interessante. Como eu falei, pessoal, só dá uma pausinha aí, dá uma lida aí. Eu fiz uma tradução rápida pelo Google, então a coisa não está perfeita aqui não. Pode ter erro de português aí. Então, desculpa aí. Aqui dá uma noção bem vaga de como funcionam as antenas que cobre todo o entorno da aeronave, tanto frente como na ré, né? Está vendo aqui no mouse, está vendo esse pirulito aqui com a setinha? Logo à frente eu vou explicar para vocês como é que ele funciona lá no Rode, né? É só dar uma pausa aí e ler, pessoal. Esse painel que eu estou com o mouse aqui em cima, olha a mãozinha aqui, ó. Ele fica acima e à direita do painel RWR, que é esse que está com a mão aqui, ó. É nele que você vê as luzes de aviso, né? Além do painel RWR, né? Que está com o mouse aqui no Rode. Aqui nesse painel onde eu estou com a seta, é onde mostra quando há um lançamento de SAM, quando rastreamento de sola, ou seja, quando alguém está rastreando você, ou quando um AI está bloqueando, ou quando ele pisca, né? E aqui a letra AA, é aquelas famosas baterias antiaéreas, né? Quando ela está travada, não sei se como vocês sabem, essas baterias não têm radar, né? Ele tem sensor espacível, então ele detecta você no ar, trava no você e mete bala no você. Geralmente ele não vai te avisar que estão disparando, né? Porque estão disparando bala, né? Alguns sistemas de SAM aqui no DCS, Se eu não me engano, o tão gusta, o tão gusta, é... Quando você vê que ele está disparando, ele já está em cima de você, viu? Então, abra o oi. Por isso eu vou colocar esses vídeos aqui e outros vídeos subsequentes, né? Dá uma pausinha aí, dá uma lida aí, pessoal. Aqui é aquela questão dos pirolitos que eu estou falando. Aqui, se você observar em cima do mouse aqui, tem algumas características dele, né? É crítica, letal, não letal, crítica e travada, míssil lançado, né? E aqui tem o panel RWR, né? Se bem que essa lógica aqui diz que essa área aqui onde eu estou com o mouse é letal, é meio estranho. Geralmente, quando os caras estão dentro dessa área aqui interna, que aqui diz que é crítica, mas não letal, é justamente dentro dessa área que os caras lançam os míssil, né? Então, está aqui a legendinha para vocês leiam aí. Leia como se descreve, né? Então, quando você vê um pirulito desse com uma setinha piscando por rumo do oceano, os caras dispararam, né? Que às vezes, você não olha nesse painel... Opa, cadê? No painel aqui de lançamento, você não vê essas luzes aqui, ó. Sabe como é que é? Aquela correria de sempre, né? Por isso, dá uma lida aí, pessoal. Para se interar do sistema RWR. Eu vou dar uma passadinha rápida aqui, vou encerrar o vídeo, que depois eu vou postar outros vídeos já lá no campo de batalha. Isso aqui é só a parte teórica. Dá uma lida aí. Só dá uma pausa. Essa aqui é a última página. E aqui tem os controles, ó. Moleza, né? Trem traduzido. Bem que foi traduzido na UNI, mas foi traduzido rapidinho. É isso aí, pessoal. Beleza, né? Vamos voltar lá para a aeronave e vamos postar alguns vídeos já no campo de batalha. Valeu! Fui! Fui!